Olá, queridas! Hoje estou aqui... Calma aí, eu não sei falar o seu sobrenome. Malu Perini. A Perini? O seu nome é quase igual, né? É, e a gente não consegue falar. Mas é igual. Perini. O seu é Perini e o meu é Pereni. É o acento, é. Olá, queridas! Hoje estou aqui com a Malu Perini. E pra quem não conhece ela, vale super a pena. Ela tem um canal que, meu... Se você quer saber alguma coisa sobre low carb, entra no canal dela, que tem tudo, cara. Juro. Eu aqui tenho preguiça de ficar falando, então entra lá, que é mais fácil, já está gravado, já está pronto, já tem view, já declara. É nóis. Cheque bonitinho na descrição do vídeo. O canal certinho, então entra lá. E hoje ela veio aqui, né, pra dar dicas pra vocês que querem começar a low carb, ou que já tentaram e não conseguiram. Calma, gente. Respira. Que a Malu está aqui pra ajudar, né? Eu vou tentar, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Uma dica simples, eu acho, que é pras pessoas terem ideia de que não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, é muito simples, né? E a gente pode avaliar em cinco dicas. Eu acho que já dá pra você começar uma alimentação low carb e saudável. Eu falo que eu baseio a minha alimentação em comida de verdade. Independente se for low carb ou não. Se você já estiver nessa parte da comida de verdade, já está horta. Ok. Então a primeira dica é exatamente essa. Comer comida de verdade e tirar um pouco dos industrializados. Um pouco, quase tudo. Quanto menos você comer, melhor. A segunda dica é comer só com fome. E aí, vamos falar, mas se eu comer só com fome, eu vou comer o dia inteiro. Não é por aí. Principalmente se você já come comida de verdade, você vai perceber que a sua fome diminui. Porque os industrializados têm muitos aromatizantes, conservantes, não sei o que antes. E é muito açúcar que dá fome. Então isso provoca fome. E a partir do momento que você fizer a terceira dica, que é não fugir da gordura natural dos alimentos, você vai ter menos fome. Então calma, você não vai comer o dia inteiro. É, e você não pode fugir da gordura natural dos alimentos. Então assim, ai, vou comer comida de verdade, então vou comer um peito de frango. Vou comer o patinho moído. Não, gente, calma. Não, bota uma manteiga ali, entendeu? Faz um brócolis na manteiga com alho, cara. Ah, a Malu tem várias receitinhas ainda. É, as minhas receitas são bem simples. Então é melhor ainda. Vai lá, entra, dá uma olhada. É isso que a gente quer, sabe? Coisas simples, porque a gente não tem tempo. Exatamente. Então, se você não tem tempo, a low carb é exatamente para você. Não sei por quê, porque você vai comer menos, você não vai precisar ficar se preocupando em comer toda hora, então isso é bom. E sabe o que eu acho mais legal, assim, que mais funcionou para mim? É que a gente consegue comer em qualquer lugar. Exatamente. As pessoas falam, ah, mas é muito difícil fazer dieta, não? Não, meu. Quando eu comi, assim, de três, três horas e frango, batata, doce, não é todo lugar que tem assim, né? É. Essas coisas. Então a low carb, meu, você vai num quilinho ou você vai num buffet. Pega uma proteína qualquer. Aí você vai numa pizzaria, você consegue comer o quiche. É verdade. Não, essa daí já é nóia, né? Você tira o quiche, assim, até parece. Não, mas é muito bom porque você consegue comer em qualquer lugar. Então, basear a sua alimentação em comida de verdade, comer só com fome, não fugir da gordura natural dos alimentos. A quarta dica seria basear a sua alimentação em vegetais. Porque isso é um grande erro, né? Às vezes a gente começa low carb e acha que tirar tudo e aí bota o quê? Carne? É, só proteína e gordura. É, e não é por aí. Então você tem que comer bastante mato mesmo. É. E aí você vai aprender a fazer os vegetais de forma mais gostosa e cada vez mais você vai comer mais vegetais sem perceber. Então tem que basear mesmo o grosso. E isso vai te ajudar ainda a te dar mais saciedade, né? Exatamente. Porque você vai acabar comendo mais. Se você quiser fazer realmente low carb, até então você pode fazer high carb, fazendo todas essas dicas que a gente tá falando. Mas se você realmente quiser fazer uma alimentação, se você tá buscando emagrecimento ou se você quer tratar alguma doença crônica como diabetes, você pode diminuir a quantidade de carboidratos que você ingere. Então você vai tirar grãos em geral, né? Arroz, lentilha, grão de bico. Tudo isso é carboidrato. Apesar de que lentilha, feijão, grão de bico, eles são carboidratos até bons. Se você tiver que escolher alguma coisa, mas vamos evitar trigo, cevada. Cerveja. Cerveja. Então, assim ó, pra quem não tem noção de como que é low carb, porque muita gente ainda confunde, ah, é low carb, eu não vou comer carbo, eu não vivo sem carbo. O que que é, como é a base de uma alimentação tipo low carb em relação aos carboidratos? Que tipo de carboidratos você come? Então. Além dos vegetais. Os carboidratos do bem que eu chamo. As vezes eu como algumas frutas, então você vai priorizar. Se você, por exemplo, você quer comer uma fruta, aí você vai comer menos batata doce, menos mandioquinha. Esses carboidratos, eles são bons. Você pode comer esses carboidratos. Só que é pra você comer em menor quantidade. O problema é que a gente acha que a gente precisa comer muito. É. E não é verdade. Um pouquinho de carboidrato já vai te dar tudo que você precisa de energia, vamos dizer assim, em carboidratos. Porque nesse caso, nesse tipo de alimentação, a energia vem mais da gordura e da proteína, dos vegetais, etc. Então não precisa ficar se preocupando. Eu como sem frutas. Tem gente que pergunta, mas você nunca come uma banana? Não. Eu amo banana. E se eu quiser eu vou comer. Só naquele dia eu vou evitar as outras fontes de carboidrato, entendeu? Eu vou comer mais folhas, mais carboidratos de baixo amido, que a gente chama, que é aqueles vegetais folhosos mesmo. Então não precisa bituar. É. Calma gente, não é que você entrou numa seita, você nunca pode comer uma banana. Não, não é isso. Não é isso. É só um estilo de vida que conforme vai passando, você vai se adequando, você vai gostando. E acaba que vai ser natural. Exatamente. Você vai passar a comer, fazer escolhas low carb sem perceber. Às vezes você vai num restaurante e a opção que você quer é a opção low carb, mesmo que você não... Comigo isso acontece sempre. É, sempre. Tipo um grelhado, não. Tipo uma picanha com os vegetais na manteiga. Você fala, nossa, eu quero comer isso pra sempre. É. É maravilhoso. Quem não gosta de comer isso, gente? Você é só esse cara aqui do lado. Eu quero ver. Eu sou bem, meu Deus. Eu só ponho pão. Faz tudo que vocês fazem mais com o pão. Gente, o pão não é low carb, tá? Vamos deixar isso bem claro. Desculpa te falar. Ainda mais o pão branco que ele come. De brioche. É. Nossa. Eu acho que é isso. Não tem muito mistério. Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode entrar lá no canal que tem... Que vai ter tudo. Então, gente, não esquece de entrar no canal da Manu, de acessar lá. Segue ela no Instagram. Manu não. Malu? Oh, desculpa. Meu. Nossa. Não, você troca. Não, não. Não, não. Não, não. A menina tá aqui na minha casa. Não sei nem o nome dela. Claro. Claro. Então, gente, não esquece de acessar o canal da Malu. Lá é o Instagram. Calma, vou conseguir. Não esquece de acessar o canal da Malu, que lá tem todas as dicas. Tem muitas coisas mágicas, maravilhosas pra vocês acompanharem. Obrigada. Por ter vindo aqui. Obrigada a você. Por ter dado as dicas prascritas que estão querendo começar. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tentando aqui responder. Beijo. Então, não esquece de dar o like no vídeo, né? Ah, é. Se inscreve aqui no canal, gente. Se inscreve no canal e dá like. Se inscreve no canal lá também. E vai ter vídeo no canal dela. Isso, vai ter vídeo lá. Falando comigo. Então, entra lá pra descobrir o que é o vídeo. Mentira, vai ter história dela, um monte de coisa. Coisas que vocês querem saber. Entra lá. Beijos, então. Beijo, tchau, tchau. Tchau.